A convidada de hoje do programa é a Delegada Regional de Tubarão, Vivian Garcia Selic. Bom dia, Delegada Vivian. A senhora está no cargo há oito meses, no cargo de Delegada Regional, atua na Delegacia Civil de Santa Catarina há 12 anos. Qual a avaliação que faz dessa atuação no cargo de Delegada Regional até agora? Então, bom dia, Rafael. Bom dia a todos que nos assistem. Então, eu estou há 12 anos na carreira de Delegado de Polícia aqui no nosso Estado. Já trabalhava há sete anos aqui na cidade de Tubarão, na nossa região de um modo geral. Atuei essencialmente na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente e Mulher e Idoso aqui da nossa cidade. Delegacia que também trabalhei durante alguns anos na cidade de Joinville, que foi a minha primeira lotação. Lá eu fiquei por quatro anos. Então, foi lá que realmente eu passei por uma farta experiência. E hoje há oito meses nessa função de Delegada Regional aqui na nossa cidade. Qual é a avaliação que faz essa diferença? Joinville, claro, uma cidade bem grande, com problemas de cidade grande. Depois para Tubarão, que também tem as suas características. E agora também uma função de liderança, onde demanda muito mais a questão até burocrática, e dessas funções administrativas que demandam um Delegado Regional. Sim. A grande diferença que eu percebo das diversas cidades que atuei é que uma cidade maior não pessoaliza tanto os policiais, os delegados de polícia. A população não tem, não identifica esses servidores no complexo todo que envolve a segurança. Já em cidades menores, tu conhece o delegado, tu conhece o policial, o escrivão, tu consegue ter uma maior proximidade com a segurança pública. E isso é bastante positivo em cidades menores, que se consegue dar maior efetividade ao trabalho policial e por isso também se consegue diminuir os índices de criminalidade. Eu avalio isso como muito positivo e paralelamente a isso, por isso também que Santa Catarina é um dos estados mais seguros. As cidades de Santa Catarina têm uma população abaixo da média, então se consegue controlar e fazer um trabalho estatal mais efetivo. Bom, uma das principais ações desse período, a frente da delegacia, é a formação do complexo de segurança, a transferência de todos os setores para um único local aqui na cidade. Como é que está acontecendo isso? Já está concluído o processo? Me parece que falta uma unidade ainda, né? Isso, Rafael. Então, o grande desafio que me foi dado pela Secretaria de Segurança Pública foi instrumentalizar o complexo de segurança, pois quando eu assumi a delegacia regional em fevereiro, não havia nada até o momento efetivamente sendo feito no local. Foi a partir dali que nós começamos a trabalhar arduamente para que fizéssemos todas as reformas necessárias, para que mudássemos as primeiras unidades, e isso foi acontecendo gradativamente desde o mês de abril, com alguns setores, depois unidades, foi a delegacia regional a primeira, depois a divisão de investigação criminal, posteriormente a delegacia de trânsito e crimes ambientais, em seguida a Siretran, depois a delegacia da mulher, criança, adolescente e idoso da nossa cidade, e, por fim, o setor de identidade. Hoje, o que há faltando para que efetivamente o complexo se perfectibilize 100%? Nós precisamos mudar a central de plantão policial. Qual a grande questão que envolve essa mudança? Ela é a maior unidade. Nós estamos na proximidade do final de ano, onde acontece o recesso, a maioria das empresas também param, prefeitura. Então, o nosso maior desafio seria terminar as obras necessárias nesse mês de outubro para conseguir programar uma mudança para o mês de novembro. Uma mudança para o mês de dezembro, ela não é producente. Então, nós teríamos que protelar para o início do ano que vem. Então, estamos avaliando todas as... O muda até novembro, então vai ficar para 2018. Isso, porque assim, nós não temos nenhum ônus com a ausência dessa mudança. O prédio em que a central de plantão policial está é próprio. Não há qualquer ônus para o Estado. Essa protelação. Obviamente que eu, como gestora, queria sim que acontecesse em novembro, porque seria mais produtivo para todos nós. Mas nem sempre depende só de mim. Se dependesse só dos meus esforços, talvez já tivesse acontecido. Só que, infelizmente ou infelizmente, a central de plantão policial, que é a maior unidade hoje da nossa cidade, ela terá estruturas novas e que estão sendo levantadas e perfectibilizadas. Então, infelizmente, agora nós teremos de ter paciência. Bom, essa mudança, o objetivo foi realmente centralizar os locais para facilitar o acesso. Teve motivos de economia, porque alguns... O aluguel acabou mudando, centralizado em um lugar só. Qual foi a principal ideia de um processo que se iniciou anteriormente até a sua... Minha gestão. A sua gestão, né? Sim, então. Na realidade, o complexo passou a ser idealizado a partir do Vendaval de 16 de outubro de 2016. A partir dali, com o abalo por completo da unidade que abarcava a 5ª Siretran lá no bairro Revoredo, todos aqueles setores que lá trabalhavam tiveram que ser absorvidos pela antiga Siretran, que era na frente do supermercado Angelone. Então, ali já não comportava. E, paralelamente a isso, nós tínhamos a Delegacia da Mulher, a Delegacia de Trânsito, a DIC, também pagando aluguel. Então, a partir dali, tendo em vista que a Delegacia Regional já não comportava todas as estruturas, nós teríamos de mudar de qualquer forma. Então, ficaríamos com a DPCAM, a Delegacia de Trânsito, o DIC, mais a Regional, quatro aluguéis esparços na cidade. Por que não unificar? E como fazer? Qual imóvel seria, comportaria? Aí foi feito todo o processo licitatório, chamou, não havia, porque havia, o termo de referência dava uma certa característica ao imóvel, que não é tão comum na nossa cidade. Então, a partir dali, em dezembro, foi quando, não, então seria aquele imóvel o possível. Então, em dezembro, como acontece? Recesso e tudo mais, veio o mês de janeiro e eu assumi no dia 1º de fevereiro. Então, foi a partir do dia 1º de fevereiro que eu efetivamente comecei a colocar a mão na massa para que o projeto idealizado, a partir do Vendaval, que foi assinado o contrato em dezembro, efetivamente saísse do papel. Então, em fevereiro, a gente começou a trabalhar para que todas essas mudanças acontecessem. E o que me causou bastante orgulho foi nós conseguirmos todas essas mudanças em um tempo tão curto de tempo, porque efetivamente mudar essas unidades não era fácil. Nós temos essa questão de não parar o serviço público, então nós estamos bastante satisfeitos com tudo que foi feito até então, porque empenho não faltou de cada policial que participou de todo esse processo. Porque é um termo popular de que há uma mudança com trocando pneu com o carro andando, né? Não podia parar o trabalho. A mudança acabou também forando uma própria aproximação do setor com a comunidade, porque diversas mudanças contaram com o apoio de empresas e pessoas da cidade para que ajudaram nessa mudança. Agora, inclusive, existe uma campanha em parceria com a Unispo TV para fortalecer e, de certa maneira, recompensar quem participou de tudo isso, né? Então, como todos nós sabemos, o país está numa crise instalada e não, diferentemente, no estado de Santa Catarina. Como instrumentalizar um processo sem gastar? Impossível. Passamos, então, a partir daí, a buscar parcerias, que iniciou com a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores com a questão que envolvia as divisórias. Então, foi conveniado e, a partir dali, assinado esse convênio pelo prefeito, que hoje está em trâmite de finalização. E, a partir daí, com o apoio da TV Unisul, dando esse suporte para a Polícia Civil de que os parceiros poderiam ter a renda revertida para o complexo em publicidade, foi uma grande jogada, obviamente, do Ildo aqui da TV Unisul e nós, Polícia Civil, empenhados para que isso tudo acontecesse. A partir dali, então, nós conseguimos abarcar uma série de parceiros que eu tenho até medo de nominá-los aqui e esquecer alguém, mas foi algo, assim, muito inovador na nossa cidade. A população se sente acolhida quando vai ao complexo, é um ambiente mais amplo, mais bonito. Desde a floricultura feita, a questão de jardinagem feita na frente do complexo, que foi um parceiro que fez essa doação. O hall de entrada para as delegacias, que também foi uma doação, vasos, placas de identificação. Então, tudo isso se veio através, por intermédio, dos parceiros. E, sem isso, talvez o complexo não estivesse dando tanto certo. Bom, o governo do Estado anunciou esse ano a possibilidade de um concurso com novas vagas, tanto para a Polícia Militar, como também para a Polícia Civil. E aí, tudo isso cria expectativa nas pessoas de quantos virão para a Delegacia Regional do Tubarão. Hoje, qual seria a necessidade e qual é a perspectiva de que realmente se possa ter um reforço no seu efetivo? Então, em sede de Polícia Civil, nós estamos hoje com um curso de formação. A Cadepol está com alunos e em 27 de novembro é a formação. E, a partir dali, as regionais vão trabalhar para que tragam o máximo possível de policiais para nossas delegacias. Mas, infelizmente, a demanda é grande, principalmente no que é referente a agentes de polícia. Mas já temos uma promessa de mais delegados de polícia. Então, a perspectiva é boa e esperamos que, em novembro, tenhamos boas notícias. Tudo isso acaba permeando essa questão das ações que são feitas para melhorar o atendimento, que precisa ser revertido realmente em melhorias para a comunidade. E também, no próprio resultado, você falou no início da entrevista sobre estatísticas que o Estado tem apresentado. E é um desafio realmente tentar manter isso, os índices de criminalidade, manter os baixos. Sim. Eu digo que os dois desafios que eu tive quando assumi a Delegacia Regional em fevereiro era perfectibilizar o complexo e baixar os índices de roubos na nossa cidade. O que, em três meses, nós conseguimos fazer. Obviamente que a criminalidade, ela sempre vai existir. Um ou outro roubo também. E os nossos furtos, que são hoje um número significativo na nossa cidade, tudo isso envolvendo o uso de drogas. Mas as nossas metas foram alcançadas, sim, com bastante satisfação. E hoje a população consegue ter essa percepção. Tanto que nós tentamos, diuturnamente, fazer uma gestão bastante transparente. Bom, eu agradeço aqui a participação da Delegada Regional Vivian Garcia Selig, que conversou com a gente sobre as mudanças que estão ocorrendo no complexo, que está sendo mudado e também sobre um pouco da atuação dela à frente da Delegacia Regional. Delegada Vivian, muito obrigado por sua participação e bom dia. Muito obrigada. Estamos todos muito satisfeitos com todo esse reflexo positivo que a população vem se mostrando em face da Polícia Civil e coloca o complexo à disposição de todos que precisarem. Muito obrigado mais uma vez e bom dia.